Olá, tudo bem com vocês? O programa Mulheres no Parlamento desta semana vai tratar da mulher na gestão pública, recebendo a prefeita de Nova Russas, Giordana Silva Mano. Com ela, vamos saber como está sendo a experiência de ser gestora de uma cidade pela primeira vez. Quais seus principais projetos e os problemas que uma gestora enfrenta? Será que ela sofreu alguma discriminação política? A mulher é mais sensível para administrar? Ainda nesse programa, vamos conhecer a cidade de Nova Russas. Nós vamos para o intervalo e voltamos em Stats. O programa Mulheres no Parlamento vai ao ar toda quinta-feira, às 20h30, com reprise aos domingos, às 18h, na TV Assembleia. A TV do nosso povo. Agora você vai conhecer um pouco da cidade de Nova Russas. É um município da zona norte do estado do Ceará, distante 311 quilômetros de Fortaleza. Pelo último censo de 2019 do IBGE, tem uma população de 32.328 habitantes e 24.718 eleitores. Sua economia gira em torno da agropecuária e do artesanato. É conhecida como a capital do crochê. Você vai conhecer agora um pouco sobre Giordana Mano. Ela é filha do agricultor e pecuarista Raimundo Rufino e da comerciante e enfermeira Maria Eurimar. Nasceu em Fortaleza e passou sua infância em Jaguaruana. É formada em Direito e pós-graduada em Direito Público. Trabalhou na Procuradoria Municipal de Fortaleza, na Secretaria Regional 2 e na Secretaria de Saúde do Estado do Ceará. Advogada, empresária, ela é esposa do atual deputado federal, Júnior Mano. Tem uma filha de um ano, Maria Luíza Mano. Giordana carrega no coração o desejo de fazer parte da história de crescimento e desenvolvimento de Nova Russas. Em 2019, foi condecorada com o título de cidadã nova-russense e em 2020, eleita prefeita de Nova Russas. Olá, prefeita. Muito obrigada pela sua presença aqui conosco nos estúdios da TV Assembleia. Eu tenho certeza que são muitas as suas atividades, suas atribuições, né? Como mulher, como mãe, como gestora de uma cidade. Então, já começo agradecendo a sua participação. Nós temos esse programa aqui há 10 anos, voltado exclusivamente para dar vez e voz à mulher. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Silvana. Queria, desde já, lhe parabenizar por essa porta aberta da gente estar podendo mostrar o nosso trabalho. Queria saudar aqui, em nome da Prece Mulher, todas as mulheres prefeitas aqui do nosso Estado. Um grande abraço e de compartilhar, né? Um pouquinho da nossa experiência e aqui abrir também esse leque para as 34 mulheres prefeitas que o Ceará tem. E hoje, também a nossa governadora Isolda. Isolda, exato. Estamos nos fortalecendo, né? Estamos nos fortalecendo, cada vez mais as mulheres ocupando cargos de gestão e a gente podendo mostrar a nossa força, a nossa capacidade, né? Que é muito importante. E depois, lá na frente, eu tenho uma perguntinha meia capciosa, que algumas mulheres não vão gostar, mas eu vou fazer, ok? Está certo. Então, Jordana, eu queria saber como é que tem sido essa sua experiência, né? De já iniciar a vida política como prefeita, né? É uma experiência, sim. Você entrou de chapa na história, inclusive estou sabendo que você trabalhou, a campanha toda grávida, né? E isso tudo foi muito difícil para você como mulher, né? E, ao mesmo tempo, deve ter lhe impulsionado. Eu queria que você dissesse um pouco como é que tem sido essa sua experiência de ser gestora pela primeira vez. É, eu encaro muito a política como uma missão, né? Nós precisamos encarar com muita seriedade esse cargo que nos foi dado a oportunidade pela população. Para quem não sabe, eu fiz a campanha toda grávida, né? Fui até as 41 semanas de gestação. E, graças a Deus, uma gestação abençoada, uma gestação de muita saúde, que eu tive a condição, mesmo em pandemia, né? De ir visitar a população, porque a política do interior, ela é diferenciada, a população, ela cobra a nossa presença, o nosso pedido de voto. E aí, três dias antes da eleição, que a eleição foi adiada para novembro, né? A última de prefeito, eu tive a minha primeira filha, a Maria Luísa. E foi assim, eu acredito que sirva também muito de exemplo para outras mulheres, para que a gente possa entender que a gravidez, o estado de ser mãe, ela não nos impede a nada. Não nos impede. Pois é, é aquele velho ditado que a mulher vai aonde ela quiser, né? Vai aonde faz o que quer e ocupa qualquer cargo, né? Então, eu passei a minha campanha toda grávida, não tive resguardo praticamente, porque assumi em janeiro. E assim, está sendo uma experiência engrandecedora. Você ser gestora de um município, principalmente um município pós pandemia, que a pobreza aumentou, o desemprego aumentou, é nós termos a responsabilidade de fazer mais por quem precisa. Principalmente quando não se é filho da cidade, como é o seu caso, né? Eu acho que essa responsabilidade aí, ela é redobrada. Isso. Foi uma das minhas, assim, dos meus desafios de fazer com que a população acreditasse, embora eu seja casada, né? Com o filho nova-russense, que é o deputado federal Júnior Mano, ele é filho de Nova Russas, mas eu sou cidadã nova-russense. É, eu já vi isso no seu perfil, né? É, e assim, a população, ela me abraçou. Nova Russas é uma cidade muito acolhedora. Você é a primeira mulher prefeita? Não, eu sou a segunda mulher prefeita, mas a última mulher prefeita foi há quase 20 anos. Então, é uma experiência nova para a grande parte da população de Nova Russas, né? Você chegou a sentir, assim, alguma discriminação? Porque eu já ouvi um depoimento de várias prefeitas. Essa mulher não tem condição de assumir o município, de gerir o município. Alguém chegou a lhe dizer isso ou não? Muitas, escutei muito. Escutei muito da própria população, porque o machismo, ele é cultural no nosso estado. É cultural, é. Infelizmente, inclusive outras mulheres. Mas isso daí eu não asco, eu acho que é uma questão educacional mesmo, que a gente tem que ir desvendando. Isso. E, assim, tive muito preconceito. Primeiro, por não ser de lá, depois por ser mulher, e aí as pessoas não acreditam. Com certeza me chamaram de forasteira. Ah, esse daí foi um dos títulos, a oposição, né? Mas ela não conseguiu me nomear de forasteira mesmo, porque a população, ela não comprou esse título. Esse título. Mesmo que você é casada com um filho também. Sim, a gente já vinha fazendo um trabalho muito grande, meu esposo já foi vice-prefeito de Nova Russas, eu tinha um trabalho prestado também em Nova Russas, então, assim, eu fui muito mais abraçada do que discriminada. Mas, não posso esconder que houve sim. Houve a questão de acharem que eu não iria governar, que quem iria governar seria o meu esposo, ou seria tios, enfim. No final, uma pequena parcela, ela cria essa versão de que a mulher não tem essa condição de governar. E aí, graças a Deus, eu estou conseguindo mostrar o contrário. Um dos preconceitos também foi por eu estar grávida. Então, todo mundo achava que ela não vai deixar de ter um resguardo, de criar filha para assumir o município. Eu vi recentemente uma prefeita de uma cidade aqui do Brasil que montou no gabinete dela um quarto para a criança, para assistir a criança. Eu saí diversas vezes de reuniões para ir para dentro de um carro amamentar a minha filha. Porque eu amamentei a minha filha até os sete meses. Mas, assim, realmente a gente precisa de uma rede de apoio para que a gente possa ocupar todas as funções. Porque, ao ser prefeita, eu não deixo de ser mãe, de ser esposa, de ter outras funções também. Mas a população tem reconhecido o nosso trabalho. Eu sou uma prefeita muito presente. Eu gosto de fazer a entrega dos nossos benefícios. Eu gosto de visitar a população. Eu gosto de visitar obras. Eu gosto de estar dentro das secretarias. E isso daí tem trazido uma política diferente para o nosso município. Mas, já fui na campanha, eu lembro que eu fui visitar um senhor no distrito e ele disse assim, eu votei no seu marido, mas em você eu não voto, porque você é mulher. E aí a gente pode tentar desconstruir isso daí. Mas, assim, eu acho que com o exemplo, com o trabalho, nós vamos desmistificando. Desmistificando. É, com certeza. Eu acredito que já mudou muito, né? Dos últimos 20 anos para cá, isso já vem mudando. É tanto que nós alcançamos agora um percentual que não é o satisfatório, porque dos 184 municípios, né? Nós só temos 34 prefeitos. É pouquíssimo, né? No Brasil todo, nós temos 12% de mulheres ocupando os cargos no executivo. E no legislativo também não é muita coisa, é mais ou menos entre 12% a 15%. E, engraçado, no número de eleitoras e de população, nós somos mais 5%... Nós somos a maioria que eu vou comentar já, já isso aí com você. Agora, como mulher, você se preocupou em criar projetos, ações voltadas para as mulheres? Sim. Em todas as áreas da minha secretaria, eu tinha que fazer o diferencial de por que uma gestora mulher, qual é a nossa visão, o que é que a gente traz para a população, né? Ainda mais por ter uma experiência muito mais forte de ser filha, de ser mãe, de ser esposa, de saber das dificuldades que a gente... do aumento da violência numa pandemia. Então, o meu CRES, ele trabalha muito forte nessas campanhas, nos acolhimentos. Nós temos um programa inovamente. Você tem um CRES, que eu gostaria que você dissesse o que é CRES, e tem CRAS também. Nós temos o CRES e o CRAS, eles são parcelas, equipamentos da Secretaria de Assistência Social. O CRAS, ele atende a nossa população como um todo, crianças, adultos e idosos, na assistência social. E o CRES, a gente já faz a política de proteção, proteção também à mulher, à criança, ao idoso. Então, são políticas diversificadas, mas que acolhem a nossa população mais carente. Então, no CRES, a gente trabalha muito essa política de fortalecimento da mulher, da mãe solo. Porque hoje há um abandono muito grande das mulheres que ficam com seus filhos e elas que têm que ser provedoras das suas casas. Então, lá em Nova Rússia, nós temos um programa que é o Capacita Nova Rússia, que a gente leva cursos de capacitação. E, dentre esses cursos, uma turma sempre tem que ser voltada às mulheres acompanhadas pelo CRES. Ótimo. Para que a gente possa dar independência financeira para essas mulheres. Na parte da saúde, nós fizemos um mutirão de inserção de DIU, né? É que no SUS, há a distribuição do DIU, mas é um custo muito alto de se colocar. E eu, como prefeita mulher, a gente sabe que nem todas as mulheres tomam o seu anticoncepcional. Tem que haver uma política educativa para isso. E aí, nós fizemos aí um mutirão de inserção de DIU, para que a gente possa resguardar até adolescentes também, que iniciaram uma vida sexual muito nova e já são mães, para que elas possam continuar estudando, trabalhando. Então, a gente faz aí a inserção de DIU em quem tem interesse, né? Mulheres que não podem tomar anticoncepcional por problemas de saúde. E aí, a gente vai ampliando também, são políticas voltadas para as mulheres do nosso município. O fortalecimento também na agricultura. Nova Russas é um município que tem sua renda voltada para a agricultura e agropecuária. E aí, a gente também tem programas voltados para a mulher agricultora. E aí, são diversas pastas que a gente vem trabalhando. O vínculo também familiar dentro do CRES. Nós temos programas para idosos, que aí incluem também idosos mulheres, como hidroginástica, zumba, para trazer a vida de volta a esses idosos que muitas vezes são abandonados. E a gente quer trazer para o convívio, novamente, da nossa sociedade. E, naturalmente, as crianças, né? Quais são os projetos voltados para as crianças e adolescentes? Nós temos em parceria, tanto com o governo do Estado, como com o governo federal, programas voltados para a criança, que é o Criança Feliz e o Mais Infância, né? Que são programas que tanto acolhem, como trabalham o vínculo familiar dessas crianças. Nós estamos implantando, pela primeira vez em Nova Russas, as escolas em tempo integral, né? Que dá oportunidade não só do estudo, mas também da alimentação no colégio. E aí, a gente, numa pós-pandemia dessa, que gerou muita pobreza, a gente precisa garantir a nutrição das nossas crianças, né? Criamos também um programa de inclusão às crianças com necessidades especiais, que, inclusive, são destaque no município. É um programa voltado exclusivamente para crianças com necessidades especiais, onde a gente faz uma intersetorialidade das secretarias. Então, toda secretaria, ela tem que apresentar um programa de inclusão dessas crianças, além de terapias, né? De momentos lúdicos que a gente vai envolver essas crianças, além de o apoio psicológico aos pais, que é muito importante, né? Ótimo! Estou vendo que você está abrangendo aí todas as áreas, não é? Agora, uma coisa que a gente tem que comentar aqui, que é Nova Rússia ser a capital do crochê, né? Eu agora vi, inclusive, a Ethel esteve lá com você. A Ethel já esteve comigo aqui algumas vezes. Ela é uma grande modeladora, né? Uma grande... A Ethel é maravilhosa. Maravilhosa. Então, eu gostaria que você falasse um pouco, porque eu sei que há muito tempo, Crateus trabalha o crochê. Na sua gestão, como é que você está vendo o crochê? Você acha que tem que aumentar, que tem que melhorar a apresentação do crochê? Eu não sei se você viu agora, no Fantástico, né? As mulheres daquele dança, dos famosos... Famosos, todas de roupas de crochê. É aquele crochê de Nova Rússia ou não? Na realidade, nós somos a capital do crochê, né? Mas, por muitos anos, o crochê de Nova Rússia, ele ficou um pouco esquecido. Sem esse fortalecimento, junto às associações de crochê... São três associações, é isso? São três associações formais, né? É a Arte Crom, Ascrom e Amoarte. E na minha gestão, eu tenho trabalhado muito esse fortalecimento. Nós fizemos também um aporte financeiro com a Lei Aldeblanc, para que essas associações recebessem um valor em dinheiro, um recurso, né? Para que eles pudessem se regularizar e comprar material para que fossem feitas as suas peças e revenderem. O crochê hoje, ele está no seu auge no mundo todo, né? Isso, no mundo todo. Em outros países, Nova Rússia, inclusive, já esteve nas passarelas da França com o crochê Nova Rússia, que é um grande orgulho para a gente, né? Sempre que tem uma feira, eu vejo o crochê de Nova Rússia e já vou direto comprar uma peça. Sim, lá... Porque elas são maravilhosas, as crocheteiras. E além da parte social, né? Elas são mães, donas de casa, que levam o sustento das suas famílias com o crochê. Muitas fazem ali, enquanto o almoço, as panelas estão no forno, elas estão fazendo o seu crochê para que depois possam vender. E aí eu levei esse ano já um seminário, que inclusive com a Ethel, né? Que ela é a precursora aí dos artesanatos e faz parte também de um movimento das mulheres, do envolvimento das mulheres, né? Mulheres do Brasil, que a propositura é essa, é levar o crochê de Nova Rússia para outros estados. Oh, que coisa! Eu tenho certeza que você vai, com a Ethel, você vai conseguir. Não, ela é maravilhosa. Com a Ethel, você vai conseguir isso aí, vai extrapolar, vai abrir novas fronteiras, né? Eu não sei se o crochê de Nova Rússia já é também internacional. Eles têm, existe uma, através de uma ONC, eles compram o crochê da Moarte, que é uma das nossas associações, e exportam para a França. É ainda muito pequeno, né? Havia uma venda muito pequena, mas é nisso que a gente quer investir. Investir em modelagem, investir em novas formas de apresentação do crochê, e não aquela antiga, tradicional. Hoje não, a gente quer modernizar o crochê de Nova Rússia. E aí a gente vai conversando com as lojas, conversando com as empresárias, para que possam estar trazendo esse crochê assim. Você sabe que eu estive agora no Rio e vi nos maiôs e biquínis pequenas aplicações de crochê. Sim. Não sei se você já faz isso lá, mas fica aí uma dica. Sim, lá já faz. Já faz. Inclusive em programa de TV, como a senhora falou, no Fantástico, né? Isso. No Big Brother. No Big Brother, pois é. Já a apresentação do crochê, o crochê está no mundo todo. Ok. Jordana, vamos conversar um pouco sobre essa participação da mulher na política, né? Que a gente começou falando lá no início do programa, e que é sempre uma preocupação nossa aqui, quando a gente traz uma convidada, que a gente acha que ainda é muito pouco, que também nós estamos vendo, estamos vendo que está aumentando um pouco, mas que está havendo violência política contra a mulher, principalmente com vereadoras, porque nós temos um número de vereadoras até razoável. Sim. Mas ainda existem 16 cidades que não tem nenhuma vereadora. É verdade. E mulheres nos municípios, das 184, apenas 34. Então, Jordana, o que você acha que pode ser feito para encorajar essas mulheres? A palavra é essa, é encorajar. É. Porque não é fácil. Falta coragem. Não é fácil a gente abdicar um pouquinho de cada coisa das nossas funções, que é como eu disse, o fato de eu ser prefeita não me tira a função de ser mãe, né? Eu tenho um bebê de um ano e cinco meses que ela demanda muita atenção, e aí eu tento me dividir, claro, quando, eu sempre converso assim, quando a gente se torna mãe, a gente tem o sentimento de culpa também, será que eu estou sendo o suficiente? É. Mas nós precisamos dessa rede de apoio, né? Apoio de mãe, de sogra, de babá, de tudo para que a gente possa conseguir fazer tudo com muita maestria. E eu acredito que a gente consiga, sabe? Nós somos muito versátilos no sentido de... Você acha que a prece mulher, você é uma das pessoas que faz parte da diretoria da prece mulher, poderia desenvolver um trabalho voltado para isso? A nossa propositura é essa, é a união de prefeitas mulheres para que a gente possa trazer políticas públicas para os nossos municípios voltadas no fortalecimento das mulheres. inclusive mulheres na política mesmo, que a gente possa trazer projetos inovadores para trazer também o fortalecimento da mulher na política, a nossa capacidade de poder ser gestora. Lá no próprio município, está entendendo? Sim. Fazer isso no seu próprio município. Sim, inclusive, nós temos que começar dando exemplo. Eu acredito que nós temos que ser exemplo. Mais de 50% no meu município, as minhas secretárias, elas são mulheres. Muito bem. Então, algumas ocupam cargos como na agricultura, a minha secretária é mulher, na assistência, na saúde. Temos também um número participativo no poder legislativo do meu município. Eu fico muito feliz. Nós temos vereadoras muito parceiras e que também entendem quando a gente coloca um projeto voltado para o fortalecimento da mulher, da aprovação. Então, assim, é muito importante a gente ter a mesma sensibilidade da mulher ocupando outros cargos, como secretárias, como vereadoras. Mas, como eu falei, a questão do fortalecimento da mulher, eu também acho que a gente tem que exaltar um pouquinho da figura masculina que apoia e encoraja a mulher a ser política. E não pensa que está concorrendo. Você não está concorrendo. Você, quando incentivam a mulher a participar de um cargo político, você está ali dando também a oportunidade, encorajando ela e acreditando na capacidade. É, com certeza. Acreditando na capacidade, que eu acho muito importante. Então, Jordana, eu estou muito feliz e satisfeita por tudo que eu ouvi de você. Viu que você é uma jovem mulher, né? Que está se empenhando para fazer o melhor por Nova Russa. Que você continue com essa sua garra, essa sua determinação, para que possa servir de exemplo para todas as outras mulheres, que nós somos capazes, sim, não é? De desenvolver uma ação como gestora pública, não é? E esse exemplo fica. Eu agradeço mais uma vez. Se você tiver mais alguma coisa que queira complementar na nossa entrevista, fique à vontade. Não, eu queria só te agradecer também esse espaço, essa oportunidade de eu poder falar um pouquinho do meu município, né? Que o meu município é tão querido. Convidar aqui a todos que não conhecem para ir nos visitar. Nova Russa é muito acolhedora. Eu vou esperar seu convite aí no dia. Já está aqui, eu no ar. No dia especial aí, é o aniversário do município. O aniversário do município, inclusive Nova Russa, esse ano faz 100 anos de emancipação política. Ah, que beleza. E eu quero estar apresentando uma nova Nova Russa mesmo em pouco tempo, né? Nós temos trabalhado muito forte para o desenvolvimento, para o crescimento, para a geração de emprego e você está convidada a nos visitar. E eu aqui já deixo uma dica para você. Faça como os demais gestores. Pense em Nova Russa daqui a 20 anos. Sim, com certeza. Pense em deixar como a Onélia deixou mais infância, como uma política pública. Porque a maioria dos gestores tem essa forma de governar errada, que a competição política acaba derrubando projetos importantes, né? Nós não podemos encarar a política como algo pessoal. Nós estamos, né? É o cargo que nós estamos, mas nós não somos. É temporário aquilo ali e eu tenho que deixar um legado positivo, porque tudo que eu fizer na política não vai ser contra o meu adversário. Pelo contrário, vai ser para a minha população. Isso. Né? E mais um motivo. Eu que sou mãe, eu quero deixar um legado muito positivo para a minha filha, para ela olhar e dizer assim, olha, a minha mãe trabalhou muito e a minha mãe fez isso, né? Por outras pessoas. Eu acho que é no exemplo que a gente vai criando os nossos filhos. E construindo a história. E construindo a história. Você está construindo a sua história. Com certeza. Então, parabéns, muito obrigada. Muito obrigada, parabéns pelo programa, muito obrigada pela oportunidade. Nós vamos para um intervalo e voltamos em instantes. Você sabe identificar a violência contra a mulher na política? Quando uma parlamentar não está segura, nem mesmo no plenário. Brasileira. Quando o apoio do partido nunca vem. Quando somos julgadas e atacadas pela nossa imagem. Chega. É hora de ocupar o nosso lugar. Mais mulheres na política sem violência de gênero. A gente pode. O Brasil precisa. O Brasil é um país continental. São 8 milhões e 510 mil quilômetros quadrados de área. Quase 8 mil quilômetros só de litoral. 26 estados e o Distrito Federal. 5.570 municípios com mais de 213 milhões de habitantes. E só 1 milhão e 563 mil quilômetros de estradas. Por isso, a urna eletrônica, simples, segura e rápida. É a estrada da democracia num país de 8 milhões e 510 mil quilômetros quadrados e só 1 milhão e 563 mil quilômetros de estradas. A urna eletrônica é o caminho e a democracia é a estrada. Estamos de volta com o quadro O que elas fazem no Parlamento. A deputada Fernanda Pessoa participou da roda de conversa sobre o protagonismo feminino promovido pela Associação dos Servidores da Assembleia. A roda de conversa contou com a participação do presidente da Assalci, Luiz Edson, e da jornalista Magnólia Paiva da Rádio FM, Assembleia, que participou como mediadora. Acompanhe alguns detalhes das ações da deputada Fernanda Pessoa, que anunciou ser pré-candidata à deputada federal. Quem acompanha sabe que a gente trabalha muito a questão do câncer. É, câncer, é, eu, graças a Deus, temos até um momento que me dá muita saúde, vai continuar. Se Deus nos permita, que Deus nos abençoe, nos proteja. Mas, eu convivo com muitas pessoas e com muitas pessoas que estiverem na sua família. Então, como eu disse, eu me coloco num lugar do outro. E esse, se eu se colocar num lugar do outro, a gente tem que colocar como um todo. Na família que passa, porque quando a gente tem alguém na família que está com câncer, a gente adoece também. Porque quem ama não quer que o outro sofra, não quer que o outro adoece. Às vezes, a gente diz assim, por que é que não foi comigo? Já teve casos que dizem assim, por que é que não foi comigo? E, nessa situação, na questão do câncer, eu sempre penso com o menor sofrimento. Porque, como eu falei, sofre a família inteira. E, hoje, existe ainda uma dificuldade muito grande. E aí, Simona, você pode me dizer assim, está a mulher do campo. Primeiro de que ela, a desculpa que ela está com câncer, ela diz, ó, meu marido vai me deixar. É o primeiro. Se aqui nós temos casos de que maridos e companheiros abandonam a sua esposa porque está com câncer, você imagina o campo. Essa pandemia mexeu muito com o emocional, Sérgio, de todos nós. Homens e mulheres, famílias. Teve a questão de estarmos num metro quadrado, cronometrado aí, por conta disso. Eu acho que as pessoas, né, também é um aspecto financeiro que a gente também... Teve muita gente que foi desempregada, também muita gente diminuiu o seu orçamento. E eu acho que isso prejudicou bastante, né? E eu não acredito que a questão da psicológica das pessoas... Então, nós fizemos um projeto que repercutiu positivamente, que foi o centro pós-Covid, né? Onde o município de Maracanãúme foi o primeiro município do estado de Ceará a implementar o centro pós-Covid. Foi, e foi assim, muito importante, muito importante. E depois o estado, né, fez com que a gente tivesse esse centro, mas numa dimensão diferente da que eu tinha imaginado, né? Mas até hoje, nós precisamos ter esse acompanhamento. Nós sabemos que a criança que tem déficit de atenção, qualquer coisinha tira a atenção daquela criança. Até mesmo em casa, a criança estudando, se tocar o telefone, tocar o interfone, a criança se despeça. E isso hoje é lei. Isso foi conversando com o neurologista. Então, a gente tem um leque na área de saúde de psicólogos, de psiquiatras, de neurologistas, de ginecologista, de mastologista, que nos apoiam, que a gente conversa com eles e vê a necessidade. O que é que a população se está precisando? E a gente trabalha. Hoje, até hoje, eu acho que está com bem cinco anos que nós temos entrado num projeto que era para saber o censo do autista. Nós, até hoje, nós não temos sucesso. Como é que nós podemos ter políticas públicas se a gente não tem, não sabemos a quantidade de criança autista? E uma coisa importante. Eu não sei se na geração de vocês, mas na minha, eu não tinha nem uma amiga minha que tivesse um filho autista. E hoje em dia, tal coisa, sim, eu acho que toda família tem alguém, ou tem algum amigo que tenha alguém, às vezes mais de um. Chegamos ao final de mais um programa Mulheres no Parlamento. Aqui recebemos a prefeita de Nova Russas e também a deputada estadual Fernanda Pessoa, no quadro O Que Elas Fazem no Parlamento. Esperamos que tenham gostado dos temas aqui tratados. E fiquem sempre com o nosso programa Mulheres no Parlamento, que vai ao ar toda quinta-feira, às 20 horas e 30 minutos, com reprise no domingo, às 18 horas. Até lá. Fiquem com Deus e até a próxima, se Ele assim nos permitir. E Ele vai permitir. Filhas de Maria ou deusas lá de Hollywood São irmãs porque a mãe natureza fez todas tão belas Tão belas Oh mãe, oh mãe, oh mãe, nossa mãe Abre o teu colo 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 Abre o teu colo